Oi turma, tudo bem? A partir de hoje a prof vai postar algumas aulas, porque eu sei que o momento é um pouco delicado, um pouco difícil, mas a gente precisa dar continuidade aos conteúdos, certo? É diferente, eu fui fazer o planejamento, eu confesso que é bem diferente a gente planejar uma aula pra dar em sala de aula, ser mais dinâmica e uma aula pra ser gravada. Então é uma experiência nova pra mim também, então a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, tá? Vou fazer de tudo aí pra ficar bem bacana. O módulo que nós vamos trabalhar hoje é esse aqui de matemática, semanada, mesada ou para o gastar. Então a prof já tinha pedido que vocês fizessem a leitura da história em quadrinhos antes, porque justamente nós iríamos trabalhar nessa aula, tá? Não esqueci do meu óculos, antes que alguém lembre, né? Então, aqui nós temos uma história em quadrinho da turminha da Mônica, que tá falando justamente sobre isso, né? O poupar, o gastar, então mostra a situação da Mônica com algumas personagens aqui da turminha, dizendo que cada uma ia fazer aqui com dinheirinho, certo? Na página 228 tem o trocar ideias, que a gente sempre faz em sala de aula, né? E as questões são as seguintes. Você sabe o que é uma semanada? E uma mesada? Então fica a reflexão aí. O que você achou da atitude da Mônica na história que acabou de ler? Você acha importante economizar um pouco para comprar coisas no futuro? E por quê? Então, mesada e semanada, eu acredito que todos saibam do que se trata, né? Então, semanada é aquele dinheirinho que a gente ganha durante a semana. E a mesada é aquele dinheirinho que a gente consegue poupar durante um mês. Aí a gente para para pensar. Será que é interessante tudo que a gente receber e já gastar? Será que a atitude da Mônica foi bacana? Pensa. Tá? Fica aí uma reflexão. Vocês podem em casa comentar com os pais ou com os irmãos. Porque se a gente para para pensar, quando a gente guarda e utiliza no momento que a gente realmente quer comprar algo, será que não é mesmo bacana? Uai, já recebi o dinheiro, então vou lá, já vou gastar, eu estou com o dinheiro. Então, vamos pensar aí um pouquinho, né? O que é legal, o que não é, o que você faz com o dinheirinho que você ganha. Isso é uma reflexão bacana. No final desse módulo, eu vou indicar para vocês também um livro bem bacana de leitura, que fala sobre isso, e um vídeo também que os pais podem assistir com vocês. dar algumas dicas, tá? Como que a gente pode trabalhar essa questão do dinheirinho com os nossos filhos. Então, é uma dica aí para os pais também, tá? Nesse módulo, nós vamos falar sobre adicionar ou subtrair. Então, adicionar, operação, adição. E subtrair, menos, né? Só que a gente tem que ter algumas ideias quando vai fazer a situação problema. Então, dependendo da situação problema, a gente vai adicionar ou vai subtrair. Então, só para a gente relembrar um pouquinho, porque isso é um conteúdo que vocês já conhecem, já faz tempo, né? Mas sempre quando a gente entra num conteúdo novo, a gente dá uma relembrada. Então, vamos pensar quando a gente precisa subtrair. Tá, eu vou ler um problema, mas como que eu sei que é para subtrair? Como que eu sei que é para adicionar? Quando a gente fala em subtração, a gente tem algumas ideias, né? A subtração, a gente tem ideia de quê? Primeira coisa que vem na nossa cabeça, tirar. Certo? A outra ideia é completar. Quanto falta? Então, é uma outra situação também que a gente utiliza a subtração. E a outra é a comparar. Quanto há mais? Qual a diferença? Então, são essas situações que a gente utiliza na subtração. Eu trouxe algumas situações aqui para a gente analisar. Por exemplo, ó. Primeira situação. Gabriel tinha 50 figurinhas. Perdeu 20 delas. O quanto ele ficou? A gente para para analisar. Se ele tinha 50 figurinhas e ele perdeu 20 delas, a gente já sabe que aí a ideia é de retirar. Certo? Bem tranquilo essa, né? A situação 2. Um álbum de figurinhas completo tem 50 figurinhas. Gabriel já conseguiu 20 delas. Quantas figurinhas Gabriel precisa para completar o álbum? Então, aí fica claro. Quando a gente faz a pergunta, isso deixa mais claro ainda a intenção da situação problema. O que eu tenho que fazer para resolver a situação problema? Ó. Quantas figurinhas Gabriel precisa para completar esse álbum, né? Então, é a ideia de completar. Quanto falta? Então, é a subtração que a gente precisa utilizar. Então, não é só tirar. O completar também é utilizado a subtração. Na terceira situação, Jorge tem 50 figurinhas e Gabriel tem 20. Então, um tem 50, o outro tem 20. Quantas figurinhas Jorge tem a mais que Gabriel? Então, essa parte de comparação, quanto a mais? Quando eu vou comparar, eu também utilizo a subtração. Na situação 4, é assim. Jorge tem 50 anos e Gabriel 20 anos. Quantos anos Gabriel é mais novo do que Jorge? Ou eu posso fazer uma outra pergunta também? Quantos anos Gabriel tem a menos que Jorge? Independente das duas perguntas, eu estou fazendo uma comparação de idade entre os dois. Então, eu utilizo o quê? A subtração. Então, tem que sempre prestar atenção na perguntinha da situação problema. E não ficar chutando. Quando aparece essa palavrinha no meio da situação problema, alguns alunos confundem. Olha só. Quantos anos Gabriel é mais novo do que Jorge? Ah, tem a palavrinha mais. Então, é adição. Então, tem que tomar cuidado com isso. Já peguei várias situações dessa confusão. Então, eu preciso prestar atenção na leitura da situação e prestar atenção na pergunta. O que a situação problema está pedindo? Para que eu resolva. Então, tem que prestar atenção. Não é sair chutando. Tá? Isso é importante. Quando a gente fala em ideias de adição, é um pouco mais fácil, né? Então, adição a gente sempre lembra aquela ideia de adicionar, juntar, unir, agrupar, né? E acrescentar. Então, eu ajunto ou eu acrescento, certo? Eu coloquei duas situações aqui, bem fáceis também, né? Vitor e Raul são irmãos. Vitor tem 25 bolinhas de gude e Raul 32 bolinhas. Quantas bolinhas os dois têm juntos? Então, a gente já sabe que a ideia é juntar. Isso fica bem claro? Na situação 2, Marcos tinha 17 bolinhas e ganhou mais 15 do seu pai. Com quantas bolinhas Marcos ficou? Então, é a ideia de acrescentar. Ele tinha uma quantidade e ele ganhou outra quantidade. Então, nós vamos acrescentar a uma quantidade que nós já tínhamos inicial. Que seria as 17 bolinhas. Então, acrescentou 15. Então, essas ideias é bem bacana não esquecer. Pra que possa fazer a situação bem, bem tranquilo. Mas tem que prestar atenção, tá? E isso vocês vão ter que... Na situação problema, é bacana porque ela ajuda em outras disciplinas também. Porque interpretar o que você tá lendo é muito importante. Então, interpretar o enunciado, por exemplo, de história, geografia. O que a pergunta tá exigindo, né? De mim. Então, a situação problema é legal também. Se vocês quiserem, vocês vão pegar duas cores de lápis de cor. Uma verde e uma vermelha, tá? A verde, vocês podem pintar toda a parte da situação problema. E a vermelhinha, a pergunta, tá? Fazendo isso, fica mais fácil também você visualizar a situação problema. Tá certo? Então, seria isso. Ó, aqui, das atividades, vocês vão fazer com muita atenção. Todas elas são situações problema. Tá? Nós temos um, dois, o três, o quatro, o cinco e o seis que termina lá no duzentos e trinta. Todas são relacionadas a isso que a prof acabou de explicar pra vocês. Então, prestem bastante atenção em relação às situações que eu tenho que subtrair e às situações que eu tenho que adicionar. Tá? Façam com bastante atenção. Na hora que for armar a conta, é, ah, prof, é pra fazer do método convencional ou posso fazer de outros métodos? Do que você achar que fica mais fácil pra você. Mas tem que registrar o seu raciocínio, tá? Se for fazer de método convencional, faz do jeito que a gente faz em sala. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Quando for relacionado a dinheiro, né, sistema monetário, lembra da vírgula, vírgula embaixo de vírgula, bem alinhadinho, bem bonitinho, tá? E façam resposta completa, que isso é importante também, que a prof vive falando, né? É importante fazer a respostinha completa, tá? Mais adiante, vocês terão o desafio. O desafio é da página duzentos e trinta e um, é bem legal também, ó. Dentre as seis opções do quadro à direita, escolha a figura que deve ocupar a última posição da terceira sequência do quadro que está à esquerda. Então, aí, pensa em todos os detalhes, tá? Olha todos os detalhes pra vocês conseguirem completar esse daqui do desafio. Aqui também tem o em casa, o em casa é da página duzentos e trinta e um. Não tem espaço pra fazer a operação aqui, então o que vocês vão fazer no caderno? Então, faz bem bonitinho no caderno. Passa o traço colorido pra separar da última atividade, coloca a pomerode, a data e coloca lá, atividade de matemática, página duzentos e trinta e um. Número um e faz a operação que tá sendo pedida na situação problema. Não esquece de fazer a resposta bem completinha, pula a linha número dois, faz a A e a B, tá? Quem quiser copiar as atividades no caderno, copia, pode ser com caneta e faz as respostas a lápis. Quem quiser fazer a opção de colocar só a resposta no caderno também pode, não tem problema, tá? Então, seria isso. Então, as atividades que vocês vão fazer da duzentos e vinte e oito até a duzentos e trinta e um. E a tarefa também da duzentos e trinta e um, com bastante capricho, tá? Aqui nós temos duas leituras que a Anglo indica que tem a ver com o que nós acabamos de falar também, né? Que é o Poupar. Ganhei um dinheirinho é o primeiro livro que eles indicam, né? E o segundo é O Dinheiro. Esse aqui, Ganhei um Dinheirinho, ele é bem interessante porque quem escreveu foi a Cássia Daquino. E ela é bem legal porque, além de ter escrito vários livros relacionados a isso, né? Como poupar o dinheiro, como administrar o dinheiro que a gente ganha, ela também orienta os pais em relação a isso, né? Como falar de dinheiro com os meus filhos. Ela tem um vídeo no YouTube que é bem legal, vou deixar o link se os pais quiserem assistir também, é bem bacana. Ela é educadora financeira, especializada em crianças e autora aí dos livros bem bacanas, tá? Daí fica a dica. Eu espero que tenha sido bacana a nossa aula, desculpa. Se a profe acabou atrapelando alguma coisa e com o tempo eu vou me aprimorando. E pode mandar sugestões também, se o vídeo estiver muito baixo, se a iluminação não estiver de acordo. Então, vocês vão me passando essas informações também, tá? E em relação a correção. Depois eu vou gravar um novo vídeo e nesse vídeo eu passo a correção pra vocês, ok? Então é isso. Bom trabalho a todos. Tchau, tchau.